Do dia 21 ao dia 24 de novembro, a Universidade Fevale realizou o terceiro Seminário Internacional de Quiropraxia, quarto Congresso Brasileiro de Quiropraxia e quinto Seminário Regional da Federação Latino-Americana de Quiropraxia. Veja como foi na reportagem a seguir. Acadêmicos e profissionais de quiropraxia tiveram a oportunidade de conhecer procedimentos inovadores e trocar experiências com estudantes de outras universidades. Como em outros anos, participam do Seminário Ministrantes Internacionais. A gente também tem alguns palestrantes daqui do estado mesmo, de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, mas em especial nós temos cinco palestrantes, a maior parte deles vem dos Estados Unidos, um vem do Canadá, onde eles vieram apresentar algumas novidades na nossa profissão, que seriam as técnicas de fáceas, técnicas de extremidade. O evento, que acontece na Universidade Fevale desde 2009, conta com palestras, cursos e workshops. Débora e Graziella escolheram o curso de extremidades. É importante a gente saber que a quiropraxia não é só coluna, que muita gente não sabe, e também é interessante porque tu escolhe o teu direcionamento na tua profissão, então tu vê várias diferentes áreas e tu sabe o que tu vai querer seguir. O que a gente aprende é que a gente não aprende na sala de aula, daí é muito bom participar assim, que a gente aprende muita coisa diferente, coisas, teorias, tanta prática, que a gente não tem noção assim na sala, é um conhecimento muito maior, é bem legal. Estratégias para ter sucesso na prática clínica foi outro curso do evento. Ministrada por Breno McNed, as aulas teóricas foram uma troca de experiências entre ministrante, profissionais e acadêmicos. Estou achando bastante interessante porque tu já tem gente aqui com 20, 30 anos, 40 anos de prática clínica, então já tem uma boa carga e bastante coisa para passar. Eu tenho 31 anos de clinicar e técnicas que eu uso desde o primeiro contato com o consultório, a maneira de tratar o paciente. O evento encerrou no dia 24. Os estudantes e profissionais de quiropraxia puderam participar de 5 cursos, 9 palestras e 5 workshops.